Babado urgente! Informações que acabam de chegar pra gente é que vazou um vídeo da Natália do BBB22. Vídeo polêmico, vídeo íntimo e a equipe diz que vai tomar providências. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes a partir de agora aqui no Tudo Pela Fama. Oi pessoal, meu nome é Andresa Reis e esse é o canal Tudo Pela Fama. Em todos os babados e tretas do BBB22 você vai ficar sabendo aqui tudo bem rapidinho, de forma rápida, prática e em tempo real. Então chegue pra cá porque aqui tem fofoca. Uma informação urgente foi publicada no perfil da jogadora Natália do BBB, Natália Del Dato do Pipoca. A equipe da participante informou que vai tomar providências após um vídeo em que ela aparece tendo relações íntimas ser vazado nas redes sociais. A equipe se pronunciou através do perfil do Twitter oficial da participante que vai aparecer agora na tela pra você. Já temos conhecimento do vídeo que está circulando. Tomaremos as providências cabíveis. Esse Twitter foi publicado às 12h26, 19 de janeiro de 2022. Então eles postaram hoje e já estamos passando aqui todas as informações pra você. As informações é que esse vídeo teria vazado nas redes sociais e a equipe já teria tomado todas as providências e um novo comunicado foi publicado novamente pela equipe da BBB. Atenção! A equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também à família dela. Eles colocaram a seguinte depois desse Twitter. Isso é muito sério. Nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denuncie todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês. Tim, Natália. Bom, minha gente, babado, né? Qualquer novidade sobre essa história eu volto aqui pra contar pra você. Porque aqui no canal Tudo Pela Fama você fica sabendo das fofocas. Tintim por tintim, tudo em ordem pra você ficar aí atualizado do BBB 22. E falando em BBB, vamos falar aqui do BBB 22 que ontem já teve a primeira prova. E foi de resistência valendo a imunidade. Foram todos os participantes que participou? Não. Diferente da dinâmica do BBB 21, né? Pra quem acompanhou o BBB 21 lembra que foi o público que escolheu que ia ficar imune. E dessa vez não. Os participantes do Pipoca tiveram que suar a camisa e testar a sua resistência em uma prova pra ganhar aí a imunidade. Bom, os camarotes ficaram aí de fora, não podem participar, né? Já o Pipoca participaram, mas muita gente já foi eliminada. E depois eu trago todos os detalhes pra você aí sobre a prova, quem foi o vencedor, quem tá imune aí do grupo Pipoca. Lembrando que hoje tem festinha lá no BBB e eu já estou aqui preparada pra contar todos os babados pra vocês. Pra você ficar aqui atualizado de tudo que tá rolando na casa mais vigiada do Brasil. Será que vamos ter beijo aí de Rodrigo e Eslovênia? Já que o Brasil inteiro aí tá shippando o casal que ainda não é nem casal, né minha gente? Mas que já tem muita gente shippando. Deixe aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal e compartilha bastante aí com amigos pra eles ficarem sabendo de todos os babados do BBB22. Tchau, tchau.